Mais de 2 mil cartões de gratuidade do transporte coletivo da Grande Aracaju já foram bloqueados por uso indevido somente este ano. O dado é do Silicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o CETRANSP, que tem intensificado as fiscalizações para coibir esse tipo de prática irregular. O setor de transporte da Grande Aracaju já está passando por muitas mudanças em prol da melhoria de quem depende das conduções. A novidade da vez é a campanha de biometria, que tem alertado e informado a população sobre a forma correta dos cartões de bilhetagem eletrônica. Isso já vem nesse processo de fazer a fiscalização, desde quando nós implantamos o sistema de bilhetagem. No entanto, no passado a tecnologia que nós utilizávamos era diferente do que está sendo utilizada hoje. Anteriormente a gente utilizava o finger, você passava o seu dedinho lá e se não identificasse que era você, você não passava pela catraca. Como essa tecnologia ficou descontinuada, a gente migrou, assim como o Brasil hoje, migrou para a biometria facial. Então agora você passa pela catraca, todas as gratuidades. É de imediato, tira uma foto sua e com D mais um, no outro dia a gente já faz análise daquelas imagens e verifica se é você ou não. Ah, não sendo você, a gente bloqueia aquele cartão. No entanto, no ano passado, quando nós iniciamos esse processo, a gente não iniciou os bloqueios de imediato. Nós foram um bloqueio de advertência para que a população entendesse que a tecnologia tinha modificado, para que de forma que a gente pudesse, na hora que começasse a cobrar, ela já tivesse ciência disso. Então colocamos cartazes, mandamos informações, fizemos bloqueio de advertência, para que ela entendesse que aquele cartão somente ela deveria utilizar e não terceiros. A iniciativa chega no momento em que a tecnologia tem sido aliada dos ônibus coletivos. Com a implementação, o processo está ainda mais rigoroso e seguro, já que bloqueia imediatamente a utilização do benefício em caso de fraude. De acordo com o CETRANSP, quase 2.500 cartões já foram bloqueados, sendo mil só no mês passado. O levantamento é ainda mais preciso e afirma que os cartões da gratuidade continuam sendo a grande maioria, utilizados de forma indevida. Lilian acredita que a inovação vai reduzir o índice de crimes dentro dos ônibus e nos terminais. Tanto a gente se protege, mas aí tem o pessoal que pula com a traca e a gente acaba sendo refém do medo, né? E evita muito, no caso, a pessoa que tem pasta especial estar passando para outras pessoas, como tem muito nos ônibus isso. O foco agora é intensificar o monitoramento, para levar educação para os passageiros e influenciar que apenas o beneficiário faça o uso do serviço, além de trabalhar para coibir outros atos irregulares. Cada vez mais a gente vai intensificar esse monitoramento, para que esse mau uso reduza até o ponto que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Não só isso, a gente observa que, além das pessoas utilizarem de forma errada o cartão, nos levando a esse bloqueio, a gente já vê ainda que é pulo de catraca, pessoa que entra e sai pela porta da frente, pessoa que apresenta um RG que não contempla a idade de 65 anos. Então, a gente criou vários mecanismos para possibilitar que o idoso passasse pela catraca. Ora, ele passando pela catraca, ele está em um ambiente mais seguro, ele não fica ali na frente do ônibus susceptível, a freada brusca, aquelas pessoas que tem que ir na frente, então a gente se incentiva que todos passem pela catraca. Para isso, ele precisa ter um cartão e ter direito de usar aquele benefício. Isso não dá o direito a ele de emprestar aquele cartão para terceiro e terceiro fazer uso. Então, a gente vai cada vez mais intensificar isso, para que as pessoas se conscientizem que somente ela pode fazer uso do benefício de gratuidade, que ela tem direito.